Revista 53 e o assunto agora é literatura, fica ligado! E eu tô aqui no Clube do Comércio E a gente vai ver agora um projeto super bacana sobre literatura Dá uma olhada aqui em quantas obras tem Gente, isso aqui é muito legal, né? A pessoa vem almoçar e de repente pode ler um livro É, a ideia, a iniciativa do restaurante é realmente disponibilizar literatura Para os clientes e não clientes, né? De forma gratuita As pessoas vêm aqui, pegam um livro, levam pra casa Aí vão ver poucos exemplares, né? Mas no futuro vai ter mais E as pessoas estão realmente vindo, olhando e levando pra casa? Sim Vai, tem bastante procura Que bacana, porque assim, às vezes você vai almoçar sozinho no restaurante Tem que fazer uma hora, tem que fazer um tempo Não tem nada pra fazer É, é verdade, um livro é uma boa companhia, né? É uma companhia que ninguém tira de ti, né? Então me fala assim um pouco da diferença Por exemplo, ficar lá no celular ou ler um livro? Melhor é ter uma boa companhia, né? Mas no caso, né? Com certeza entre o celular e o livro Eu aposto no livro, sim Como uma boa companhia pro almoço E pra dormir E pra comer Só pro banho que não, né? Não pode molhar E as pessoas que quiserem contribuir Elas podem trazer livros? Sim A gente até pensou na troca Eles trazem um livro e levam em troca o outro que tem aqui E as pessoas que fez se fazer um livro e levam em troca Ele é um incentivo para a comunidade, todos que vêm almoçar, né, trazer, além do almoço, o restaurante quer trazer uma cultura para as pessoas, um livro, uma poesia, uma revista, enfim, para trazer o livro no dia a dia das pessoas, trazer esse hábito, né, porque nem todos têm o hábito no intervalo de pegar um livro, pegar uma revista para dar uma lida. Então é esse incentivo que o restaurante quer trazer na vida das pessoas. E eu queria saber de ti, assim, se você já leu algum livro, o que você acha disso? Eu já dei uma olhada, assim, não retirei e nem fiz a troca ainda, tanto que o projeto está no início, né, que as pessoas não têm ainda todo o conhecimento, enfim. Então seria legal todos se incentivarem e fazer essa troca, né, de trazer o livro, levar para casa, trazer o que queira, fazer, né, esse jogo. Então qual o objetivo de fazer um projeto bacana desse? É que a gente acredita na aproximação dos livros com as pessoas, porque hoje em dia é só no celular, só na internet, no notebook. Tem gente que vem aqui e traz notebook para, em vez disso, tem os livros. Isso é muito bacana em Montenegro, a Cidade das Artes. A gente vê poesia dentro do ônibus, a gente vê intervenções na cidade e agora no restaurante também, livros. É, é essa a ideia, né, difundir a literatura para todas as pessoas no município, né, e de forma gratuita, como eu falei, né, Bê? É importante, assim, a gente, como Cidade das Artes, a gente incentivar. Nós já temos uma associação de escritores, por que não divulgar e aproximar esses escritores dos seus leitores, né? Quanto mais a gente se interessar, mais livros teremos. É essa a proposta. A gente ainda está aceitando doações também do pessoal da comunidade. Tenha aquele livrinho guardadinho lá no cantinho, queira compartilhar com outras pessoas dessa leitura, para trazer um livro até aqui, de repente pegar outro, enfim, eu acho que é uma continuidade, né? É uma corrente. É uma corrente. Uma corrente literária. Isso aí. Legal, muito obrigada.